Atenção, atenção, com vocês e para vocês, Reboque Impacto, Reboque Impacto, Especial de Carnaval, Especial de Carnaval, Esses caras ainda dançam, vai embora, Esses caras Reboque Impacto, Reboque Impacto, Especial de Carnaval, Autofalantes, Módulos Tarampos Equipe rouba a cena Reboque Impacto E agora, eu tô bebendo é porque a minha boca queima, porque meu não chora A saudade que eu tinha da gente já bateu as portas, e tá na sua cola, te pondo na força, ainda vai piorar Vai ver outros poques, amores em off, te desejo sorte, cê vai precisar, cê vai precisar Reboque Impacto Reboque Impacto Esse é o Rodrigo Campos que balança os paredões Aquele pique Agora vai começar o que elas gostam, vai começar o que as mulheres gostam Acabou-se a brincadeira Reboque Impacto Especial de Carnaval Esse é o Rodrigo Campos que balanças paredões A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte Esse é o Rodrigo Campos que balanças paredões Esse é o Rodrigo Campos que balanças paredões 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 A equipe rouba a cena O Rodrigo Campos que balanças paredões 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 I'm feeling alright Baby, I'ma have the best Fucking night of my life And wherever it takes me I'm down for the ride Baby, don't you know I'm good Yeah, I'm feeling alright Baby, eu tava na rua And a água, de goki De radi, cê me avistou Do nada, chegou Tos papinha, chup, eu caio na lábia Tiritom, tiritom Algo falantes Módulos Tarentas A água, na rua, da água De goki, de radi, cê me avistou Do nada, chegou Tos papinha, chup, eu caio Na lábia, pediu Pra aceitar, e sarra na Gocada Aqui joga mais gostosinho Vai sozinho, eu consigo Joga a bunda pra cima Pra cima, pra cima Joga a bunda pra cima Pra cima, pra cima Joga a bunda pra cima Pra cima, pra cima Aqui joga mais gostosinho Vai sozinho, vai sozinho Desculpa, pra cima Desculpa, a hora que eu tô ligando Eu sei que é tarde da noite Mas eu tô te perguntando Desculpa, a hora que eu tô ligando Eu sei que é tarde da noite Mas eu tô te perguntando Pra bater forte, tem que ser Reboque e impacto Eu sou tudo lacrado Eu sou tudo lacrado A gente me arrondido Eu sou tudo lacrado A gente me arrondido Eu sou tudo lacrado Eu sou tudo lacrado Eu sou tudo lacrado A gente me arrondido Eu sou tudo lacrado Passa, 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 baixa Eu vou tacar no dedo Sexo rolando Volta Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu te sapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se na minha hora eu vou assumir É que tem muita gana me esperando Eu não posso me distrair Eu decidi, na noite que eu vi você Mandar uma mensagem Não para que diz esse amigo Mas sei que não é verdade Pra nesse escuro Eu sou no sorriso Eu só vejo maldade Dentro dos seus olhos azuis Eu ouvi falar que ela tá saindo Com um cara que tem mais dinheiro que eu Nessa noite eu te bebi Se droga você é mais uma que se comprou Eu sempre fui rico de amigos Me pego no perigo Eu te avisei Que eu não precisava de você Nada pode parar Eu te falei, sou uma puta Hoje não é família Mas nunca falta o luta E tem o IPH Tá onde eu te gritar Dinheiro foi feito pra gastar Você pra mim foi usar Foi uma noite sem fim E acendeu o que sou E nasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sou parceiro, meu bem Reboque Impacto Especial de Carnaval Meu amor é senhor Está descrito nas estrelas E ela me ensinou E ela me ensinou Da minha botada Ela não quer mais embora Tenho medo de joar Até gosto dela E não é caô Mas eu não busco amor Tua pista de transar E então... Música Música Equipe rouba a cena Que a mão se ar na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma Poc e Poc Que a mão se ar na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma Poc e Poc Um bota, um outro tira Um bota, um outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Você é muito egoísta Disputa pra botar na pipoquinha Nós não é inrupada pra botar na pipoquinha Nós não é em bingo porque nós tá com batato Hoje você vai ter banho Pode do cartão com nada Nós não é em bingo porque nós tá com batato Hoje cê vai, 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 o bode do cartão com nada Nóis não faz TED, não faz DOC, só pique spa turbinada Agora bebe, fuma, vai, vai, vou usar o da quebrada Pra cagar tantos porcento, derruba todas as baladas Jornal, pare, cês marengo, nóis deixa as notas na casa Tinha macarrão, carbonara, pede que os bigode paga Que é o hotel que abre o tempo, eu te levo, sou safado Tem mais de vinte garrafas, já falou que é masoquista Vai dar tapa na sua cara, que é macarrão, carbonara Pede que os bigode paga, que é o hotel que abre o tempo Eu te levo, sou safado, tem mais de vinte garrafas Já falou que é masoquista, vai dar tapa na sua cara Agora te machuca, no sofá da sala Te deixou maluca, te deixou sonhada Reboque Impacto Res Nakas da sala, meu age, eu te levo, sou destroys o da花 Mais de vinte garrafas, já falou que é masoquista Me. Te deixo sem falar Não tem ninguém dizer que tem que ficar sem falar Agora que eu sou DJ Ela vem jogando puta Agora que eu sou DJ Ela vem jogando puta Bota, bota só porradão Bota só porradão Agora que eu sou DJ Bota as duas mãos no chão Bota só porradão Bota só porradão Agora que eu sou DJ Bota as duas mãos Bota só porradão Bota só porradão Bota só porradão Bota só porradão Agora que eu sou DJ Bota as duas mãos no chão Agora que eu sou DJ Bota as duas mãos no chão Bota só porradão Bota só porradão Bota só porradão Bota só porradão Eu vou esfregar o meu bundão na sua cara Assim ó A tropa da maquetada que acaba do que faria o caralho A tropa da maquetada Eles acabam a caralho Só socando o dente Só socando o dente Só socando o dente Autofalantes Módulos Tarempos Só socando o dente Só socando o dente Para bater forte tem que ser reboque impacto Uma vez, fica de novo Uma vez, fica de novo Uma vez, fica de novo Chego por ele até que fim Vamos assim, vamos assim, vamos assim, vamos assim, vamos assim, vamos Vamos assim, vamos assim, vamos assim, vamos Se você fica cansada, você desce para um pouco Para um pouco, para um pouco, para um pouco, para um pouco Quica uma vez, fica de novo Quica uma vez Quica de novo Quica uma vez Quica uma vez Quica uma vez Quica uma vez Reboque Impacto Quica uma vez 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 DJ Rodrigo Campo Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquiagem de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu foco, então Reboque Impacto Especial de Carnaval Esso é, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Não vai ver, faz assim Que dia já tô fazendo, faz assim Fala é, esso é, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Não vai ver, faz assim Que dia já tô fazendo, faz assim Tô aí, posturado, de radinho, na cintura, moreninho, tatuado, sem camisa, de bermuda E aí, monstrão, me arrasta pro teu barraco e soca, 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 B.J. Rodrigo Campos B.J. Rodrigo Campos DJ Rodrigo Campos, que balança os paredões E tipo o gostoso, é solteiro a pontaginha Essa caça ou a colega, tem caca, sou essa preguiça É solteiro, deteiro, dentro do motel Que essas piranha é caralho, meu mano É solteiro, deteiro, dentro do motel Que essas piranha é caralho, meu mano É solteiro, deteiro, dentro do motel Que essas piranha é caralho, meu mano Não vai descer no neném, vai subir no neném Reboque e impacto Dentro da Mercedes-Benz Não vai descer no neném, vai subir no neném Dentro da GLA, dentro da Mercedes-Benz Não vai descer no neném, vai subir no neném Dentro da GLA, dentro da Mercedes-Benz É solteiro, deteiro, dentro do motel Que essas piranha é caralho, meu mano É solteiro, deteiro, deteiro, dentro do motel Que essas piranha é caralho, meu mano Várias ideias na mente, depois que terminei cair Várias piranha no peito e olha que eu nem comecei A largada já foi dado e eu com o sincro flashback Só as que não vale nada e o Rick ganhando o boquê Só as que não vale nada e o Rick ganhando o boquê Nem sempre acontece, mas às vezes rola Ter duas de uma vez na cama é uma vez na cama é uma hora Nem sempre acontece, mas às vezes rola Ter duas de uma vez na cama é uma hora Ter duas de uma vez na cama é uma hora Triton, triton, triton Alto-falantes, módulos tarentos A largada já foi dado e eu com o sincro flashback Só as que não vale nada e o Rick ganhando o boquê A largada já foi dado e eu com o sincro flashback Só as que não vale nada e o Rick ganhando o boquê Só as que não vale nada e o Rick ganhando o boquê Só as que não vale nada e o Rick ganhando o boquê Coloca o capacete Reboque e impacto Especial de carnaval Dessa vez eu não vou perdoar, não Não aceito mais suas vaciladas Cansei de comer na palma da sua mão O amor que eu sentia virou raiva Taca a porta da caminhonete Suspensão, balança e quantas bebês desce Novinho, ouvi de fazendeiro Com o soltorando e eu fumando Eu vou voltar pra puta, puta, putaria Voltar minha porta pra botar nessas danadas Eu vou roçar, roçar, roçar todas as bandidas Abre a porteira que eu voltei pra cachorrada Eu vou voltar pra puta, puta, putaria Voltar minha porta pra botar nessa danada Eu vou roçar, roçar, roçar toda a bandida Abre a porteira que eu voltei pra cachorrada Na capota da minha caminhonete Suspensão, balança enquanto as bebês desce Eu novinho, ouvi de fazendeiro Com o soltorando e eu fumando Eu vou voltar pra puta, puta, putaria Voltar minha porta pra botar nessa danada Eu vou roçar, roçar, roçar todas as bandidas Abre a porteira que eu voltei pra cachorrada Eu vou voltar pra puta, puta, putaria Voltar minha porta pra botar nessa danada Eu vou roçar, roçar, roçar todas as bandidas Abre a porteira que eu voltei pra reboar Rodrigo Campos A cachorra, uh, 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 da redoada Uh, 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 as goiadeiras Uh, 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 de uma varinada Uh, 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 uh Tu me conhece, não é de hoje Sabe do que eu sou capaz Sarra, sarra toda a noite Me liga querendo mais Vai, mata a vontade, vai Pede de novo Tava com saudade de mim Ou só com saudade de sentar em cima de mim Tava com saudade de mim Ou só com saudade de sentar em cima de mim Eu não tô nem aí Tu pode escolher Se tu quer amor, se tu quer prazer Se tu quer amor, se tu quer prazer Eu não tô nem aí Tu pode escolher Se tu quer amor, se tu quer prazer Se tu quer amor, se tu quer prazer Se quer prazer pode chamar o tubarão Quem te pega e desconcerta, te deixando com tesão Todas as meninas na concentração Ela joga, bota, joga o popotão Então vai no chão Vai no chão, cê tá aqui pro tubarão Todas as meninas na concentração Ela joga, bota, joga o popotão Então vai no chão Vai no chão, cê tá aqui pro tubarão Tava com saudade de mim Tava com saudade de mim Ou só com saudade de sentar em cima de mim Tava com saudade de mim Ou só com saudade de sentar em cima de mim Eu não tô nem aí Tu pode escolher Se tu quer amor, se tu quer prazer Reboque impacto Se tu quer prazer Eu não tô nem aí Tu pode escolher Se tu quer amor, se tu quer prazer Se tu quer amor, se tu quer prazer Arroba DJ Rodrigo Campos Oficial Reboque impacto Especial de carnaval Joga pra lua Vai, joga essa bunda Vai, joga essa bunda Vai, joga essa bunda Vai, joga essa bunda Ela bela palha de rua Que ela se acaba, se acaba, se acaba Ela fica louca, toda assanhada, assanhada, assanhada Ela bela palha de rua Que ela se acaba, se acaba, se acaba Ela fica louca, toda assanhada, assanhada De longe eu te avistei, bateu uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha De longe eu te avistei, bateu uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha Vou te buscar, vou te arrastar, vou te levar pra outro planeta Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai, joga pra lua Reboca e impacto Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai, joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai Joga na palha de rua, cala, se acaba, se acaba, se acaba Não tem uma louca, toda assanhada, assanhada, assanhada Joga na palha de rua, cala, se acaba, se acaba, se acaba Joga na palha de rua, vai, joga essa bunda Joga na palha de rua, vai, joga essa bunda, vai, joga essa bunda Especial de Carnaval Equipe Robaceta Cheirosas, gostosas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas em problemas Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de peito, mas gostam da bagaceira Com o brinque de guarda-chuvinha, mas não se engane não Elas são todas delicadas, mas adoram paredão P.J. Rodrigo De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Triton, 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 triton Ana, deixa eu te falar uma coisa Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Um bacaco outro, um bacio na sexta, um motel no domingo Mas aguenta os beijagô Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Reboque Impacto Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueie aí Luan, é você quem tem que ouvir É fácil pra você falar isso agora Mas deixa eu refrescar sua memória Nunca se esqueça o motivo do fim Eu não saí da sua vida porque o que for Sei que não soube me amar e perdeu Cê não tem coração e quer cuidar do meu E o pior é que meu corpo ainda quer grudar no céu Se eu te desbloqueie agora, aí o erro vai ser meu Um macaco alto, um vazio, um nascereste, um motel no domingo Mas aguento os dejago Reboque impacto Sua vida vai ser isso aí Mas não há que mentir Que sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueie aí Ninguém Rodrigo Campos É uma porrada Eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Eu tenho a voz que te arrepia é meu Equipe rouba a cena Que o seu amor chegou Eu vou me apresentar e a você Caminho que seria das solteiras Todo mundo que fecha com a furacão 2000 E aí, Tchê Rodrigo Carlos Vai tendo uma mãozinha Esses caras é o rei da dança Vai, pá Esses caras é o rei da dança Filho de mãozão do Diogo A mão acompanha o homem e o pé se bate no chão Só não pode se rolar No teste da cor dentro A mão acompanha o homem e o pé se bate no chão Diretamente na furacão 2000 Reboque Impacto Tchê handa Pawn. Opa, pa, pa, pa Lá Droga, bra, 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 la Dai cá Prega, pa, pa Lá Pa, 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 pa Abra, bra, 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 bra Abra, bra, 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 bra É, mãe, rapa, bra, 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 bra Cola 2 dece Você bate o pé, você bate a mão Fecha o viva que vai no chão Quando você não tá no bolsão Você precisa poder Você bate o pé, você bate a mão O viva que vai no chão Não tá no bolsão, não tá no bolsão Mas poder tá com o viva que vai no chão Joga pra ele Martin, Martin WF O bravo de BH Já quis conhecer meu cafofitão Vou te mostrar quem manda Puxando o cabelo dela Dando tapa na malandra Puxando o cabelo dela Dando tapa na malandra Ela voltou Reboque Impacto Acertada que tomou essa branha Puxando o cabelo da malandra Que tanta acertada que tomou essa branha Puxando o cabelo da malandra Que tanta acertada que tomou essa branha Só tem que no meu cafofitão E com a maldade eu vou te socar forte Oh moço Tu tem carinha de anjo Mas gosta da pegada do molecote Tapa na cara, na tocha, até foco Pego de jeito, ela pede que pode Não se acostuma Que é só pedi Ela vai embora amanhã Eu não quero que possa Tapa na cara, na tocha, até foco 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 Amassa ritmo dos fluxos Eita porra, caralho Martin, Martin WF O brabo de BH Triton, Triton, Triton Alto-falantes Módulos Tarendos Pra quem conhecer meu cafofitão Vou te mostrar quem manda Puxando o cabelo dela Dando tapa na malandra Puxando o cabelo dela Dando tapa na malandra Ela voltou De perna bamba De tanta macetada Que tomou essa coragem Voltou, de tanta bamba De tanta macetada Que tomou essa coragem Voltou, de tanta bamba Que tanta acertada que tomou essa piranha Reboque Impacto Amassa o ritmo dos fluxos Eita porra, caralho Vocês são o Crezebeck? Crezebeck, meu filho Vamos lá que vai começar a baixaria Reboque Impacto Especial de Carnaval Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta E aí, Tchê Rodrigo Carlos? Você me deixa doidão Senta, senta Conheço Senta, senta, senta Oh, não Senta, senta, senta Meu Darcinho de cor Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta Dos velhos correntes Senta, senta Reboque Impacto O que eu sou sou? Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta É Paulo Pires É Paulo Pires, coração Seus desejos Se quer tapar Sou mais frio Do que o Everest Seus desejos Se quer tapar O bumbum É só pedir que vai tomar Se quer botar Vou botar Seu cadinho Vou socar Se quer tapar Reboque Impacto Especial de carnaval Segura Segura a cama Coloca Outra em cima Gostosa Calopando a porta O tal é o jeito Que malandro gosta Segura a cama Coloca Outra em cima Gostosa Calopando a porta O tal é o jeito Que malandro gosta Meleza Mas e buca, buca Gravando conteúdo Mama não pode parar Seu gol Saigola em todo E se buca, buca Gravando conteúdo Mama não pode parar Seu gol Saigola em todo E se buca, buca Gravando conteúdo Mama não pode parar Seu gol Saigola em todo Oi e sou Batida Atida Trenada Já sabe iludir Esquesquece O inferno aberto e começa a contrair Dois, 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 dois Faz coreografia, eu tento me malar Faz coreografia, em cima tá piro Faz coreografia, em cima tá piro Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir do oposto onde você Deixou seu cabelo Com celular na mão e um olhar de arrependida Só no contato amor foram 12 mensagens E simulizações perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro E dá um beijo rapidinho e fala adeus DJ Rodrigo Campos Eu tô no pátio do poço Louco, louco, louca, voltou pro outro Coração aqui no puro O áudio é o fingido Costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Alô, seu país Triton 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 Alto Palantes Módulos Tarampes Reboque Impacto Tô bebendo Já tem uns três dias Tô pegando Mais de três por dia Já que tu não quis Mas eu tô cansado de sofrer Do jeito que eu tô Eu falo alto pra você É boa Vida de solteira É boa Ai meu Deus Que coisa louca Cansei de sofrer E agora o que eu posso fazer Só sei que é boa Vida de solteira É boa Ai meu Deus Que coisa louca Cansei de sofrer Que terminou E agora o que eu posso fazer Só sei que é boa Vida de solteira É boa Ai meu Deus Que coisa louca Não sei de sofrer O que terminou E agora o que eu posso fazer O que terminou E agora o que eu posso fazer O que terminou E agora Quero só a fé é você Reboque Impacto Vai no chão ver 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 Fé, vai, soma, tu G, vai no chão ver Vai no chão ver Vai no chão ver Vai no chão ver Ah, ah, ah Chega, que delícia Vai no chão ver 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 É, vai, soma, tu G, vai, soma, tu Vai no chão ver 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 Eu desço e vou até o chão Tu só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina O rap resgata a mente que o não é não Resenha na favela, é se persuar Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo, mano E o palco dá quebrançando Vai no chão, vem Vai no chão, vem Vai no chão, vem É mais uma do GG Repoque impacto Vai no chão, vem Vai no chão, vem É mais uma do GG Vai no chão, bê, 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 vai, vai, que delícia Empina a budinha e desce no chão, mão no joelho, cabuda no chão Empina a budinha e desce no chão, eu desço e vou até o chão Atenção, atenção, o medley cachorrada Equipe rouba a cena Viu aglocada na cintura novinha, sente o tesão, viu que o estralha tá com dinheiro Eu pra vir pelo cordão, elas gostam e sentem atração pros menor que tá no plantão Que soca forte nas novinha e ainda dá uma condição Então toma colocadão dos menor do plantão Então toma colocadão dos menor do plantão A minha busceta, seu filho da puta, deixa com a marca de capa, nada boy A minha busceta, seu filho da puta, deixa com a marca de capa, nada boy A minha busceta, seu filho da puta, deixa com a marca de capa, nada boy Eles andam com as piranha, fiquem boladão Hoje é noite de match, match, várias posição Se você quer um pente, é só vir pra cá, é só vir pra cá Toma, 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 Reboque Impacto, especial de carnaval Foi deita aqui na pavela e na ponta pra ser cobrada Comprei um arsenal de peça, um arsenal de bala Agora toma, vai, toma, vai, toma, toma, já tá agora Toma, toma, vai, vai, toma, toma, já tá agora Toma, 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 já tá agora Toma, 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 vai, toma, toma, já tá agora Triton, 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 alto-falantes, módulos Tarempis E lá vem ela com romance Coração bandido nunca vai perdonar Se aliançar no dedo a cada dia da semana Com a que me arranha Ela me perguntou se eu sou atrapalhado Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisas mudam Eu troco tiro todos os dias da semana Ele é bandido Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo Ela quer sair comigo, ela quer sair comigo Toda patricinha se amarrar no perigo Aí no meio o papim, já era Aí o bagulho flui, a vera Mas bota, 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 tudo, nelas Bota, saca, bota, tudo, nelas Aí no meio o papim, já era Aí o bagulho flui, a vera Mas bota, bota, tudo, nelas Bota, saca, bota, tudo, nelas Eu tô no baile, pra dar pra ir, bovido Ela pinge que não me gosta de bandido Passa a sarra na buceta no peito da torre Cada bota, eu boto, teto, porque tá foda Eu tô no baile, pra dar pra ir, bovido Ela pinge que não me gosta de bandido Passa a sarra na buceta no peito da cor Quer dar pra tampar do brito, só porque tá foda Eu tô ficando impressionado com o que faz essa menção Eu tô ficando impressionado com o que faz essa menção Reboque impacto Ela tira o pau da tchaca pra botar na boca Ela tira o pau da boca pra botar na tchaca Pabata, 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 pabata Pabata, 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 pabata na tchaca Ela tira o pau da tchaca pra botar na tchaca É uma delinha cachorrada Mordendo todas as chuchocas do baile Rodei uma atenção pra ela, mas ela não deu valor Culpa das amigas, mente fraca que incentivou Não vem julgar sua amiga que a culpa aqui é sua Tu que preferiu ficar aí pelas madrugas Tu prepara a mulher que o bailão vai começar Tu não deu valor e agora vai se estrepar Porque tua amiga eu vou passar DJ Rodrigo canta por rango Tu vai querer reagar Porque tua amiga eu vou passar Sua amiga eu vou passar Porque tua amiga eu vou passar Quem não me anoto me escuta Porque tua amiga eu vou passar Tu vai querer reagar Porque pra mim que eu vou sair Porque pra mim que eu vou sair Porque pra mim que eu vou sair Apertar o play Para as flemitas Se amarrou no cowboy Ela quer rolar Na minha silver alhão Ela quer rolar Reboca e impacto É aquela liga toda noite Querendo beijar na boca do calcão Querendo ser o meu esquema Sabe que quem tem o mel é nós Que quando pega nós destrói Que elas gostam do problema Ela quer rolar Na minha silver alhão Ela quer rolar Na minha silver alhão Na silver alhão Rã, rã, rando uns amassos Rã, rã, de quatro por quatro Vido embaçado Elas gostam do jeitão que eu faço Na silver alhão Rã, rã, rando uns amassos Rã, rã, de quatro por quatro Vido embaçado Elas gostam do jeitão que eu faço Arriba Arriba Agroverão É mais uma ULP Vai Arroba DJ Rodrigo Campos Oficial Verão Solzão Chama Ela quer rolar Na minha silver alhão Ela quer rolar Na minha silver alhão É que ela liga toda noite Querendo beijar na boca Do cowboy Terendo ser o meu esquema Sabe que quem tem o mel é nós Que quando pega nós destrói Que elas gostam do problema Ela quer rolar Minha silver alhão Ela quer rolar Na minha silver alhão Pode entrar Uh É a silver alhão Rã, rã, rando uns amassos Rã, rã, de quatro por quatro Vido embaçado Elas gostam do jeitão que eu faço É a silver alhão Rã, rã, rando uns amassos Rã, rã, de quatro por quatro Vido embaçado Elas gostam do jeitão que eu faço Reboque e impacto Especial de carnaval Vai Agrolatina Verão Solzão Chama Reboque e impacto Pedrinha Moraes fazendo som Fazendo som 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 Deixa o som da música Fazer você dançar Por Pedrinha Moraes A festa não tem hora Vai acabar Por isso solte o corpo Dance, dance Até se cansar A alegria da noite É fazer, fazer você dançar Pedrinha Moraes fazendo som Fazendo som 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 Deixa o som da música Fazer você dançar Por Pedrinha Moraes A festa não tem hora Vai acabar Por isso solte o corpo Dance, dance Até se cansar A alegria da noite É fazer, fazer você dançar Reboque Impacto Especial de Carnaval Pedrinha Moraes fazendo som Fazendo som 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 Deixa o som da música Trazer você dançar Por Pedrinha Moraes A festa não tem hora Vai acabar Por isso solte o corpo Dance, dance Até se cansar A alegria da noite É fazer, fazer você dançar E aí, a gente é Rodrigo Carlos Se é mais uma do DJ Traz pra toca Traz pra toca Pra toca do carregão Ficou comigo uma vez E diz que tá apaixonada Eita, bebê, como tu tá emocionada Reboque Impacto Especial de Carnaval Até que eu ia de novo Mas tu tá acelerada Eita, bebê, como tu tá emocionada Eita, bebê, como tu tá emocionada Tô bebê, era só um lance Suja de amor Várias mensagens me chamando de amor Ai, é loucura Tá viajando Tô correndo o dia todo, me ligando Ficou comigo uma vez E diz que tá apaixonada Eita, bebê, como tu tá emocionada Eita, bebê, como tu tá emocionada Ficou comigo uma vez E diz que tá apaixonada Eita, bebê, como tu tá emocionada Eita, bebê, como tu tá emocionada Traz a gente, meu parceiro Traz a gente Toma, 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 toma Equipe rouba a cena Tô bebê, era só um lance Mas tu joga amor Várias mensagens me chamando de amor Ai, é loucura Tá viajando Tô correndo o dia todo, me ligando Ficou comigo uma vez E diz que tá apaixonada Eita, bebê, como tu tá emocionada Eita, bebê, como tu tá emocionada Eita, bebê, como tu tá emocionada Aô, DJ Vantribo Campos é o nome dele Chora, bebê Muito tempo que a minha boca não falava Eu te amo E olha eu falando Fazia tempo que uma pessoa não mudava os meus planos Olhar você mudando Se for só que eu sorriso Só o gosto do seu beijo Eu não tava jogando pro outro a minha vida de solteiro Se for só que eu amasso no banco do carro do lado direito Eu não tava te dando carona do lado esquerdo do queiro Você tá pensando que é amor, você é seu Foi amor, amor, amor A mordidinha que cedeu no meu pescoço A moralzinha que cedeu debaixo do meu poder Foi amor, amor, amor A mordidinha que cedeu no meu pescoço A moralzinha que cedeu debaixo do meu poder Pra bater forte tem que ser reboque impacto Se for só que eu sorriso Se for só que eu sorriso Ou só o gosto do seu beijo Eu não tava jogando pro outro a minha vida de solteiro Se for só que ele é macho no banco do carro do lado direito Eu não tava te dando carona do lado esquerdo do queiro Você tá pensando que é amor Foi amor, 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 amor A mordidinha que cedeu no meu pescoço A moralzinha que cedeu debaixo do meu poder Foi amor, amor, amor A mordidinha que cedeu no meu pescoço A moralzinha que cedeu debaixo do meu poder Foi amor, amor, amor Foi amor, foi amor, foi amor Triton, Triton, Triton Alto-falantes Módulos Taremas Foi amor Tô sumido Eu não vou trabalhar em ver na segunda-feira Brato Tô com a roupa de cesta Cheiro e suor de balado Incapaz de voltar pra rotina Depois da cena presenciar Eu só vou mudar as caras Quando essa minha cara botar Quando esse choro parar de pintar Até esquecer o meu olho rindo Por a tela seguiu E a minha parou nesse bar Devia ser Reboque Impacto Rodrigo Campos Rodrigo Campos Rodrigo Campos Eu só vou mudar as caras Quando essa minha cara botar Quando esse choro parar de pintar Até esquecer o meu olho rindo Por a tela seguiu E a minha parou nesse bar Equipe rouba a cena Devia ser Proibido Beija na frente de amor E eu vivo Principalmente nos todos que sinto Tinha saudade da boca de outro Não é ruim e eu vivo Devia ser Proibido Beija na frente de amor E eu vivo Principalmente nos todos que sinto Tinha saudade da boca de outro Não é ruim e eu vivo Quem nega eu te amo Tá se afogando Em água de bar Tá lá numa mesa de lata Pra bater forte Tem que ser Reboque Impacto E se foda nossas histórias Nunca mais a gente mora Mas nessas lotas Entre o mundo das suas voltas Quem se unia ou esforça Pra bater na flota E o que a boca O assunto Encontra E agora Eu tô bebendo É porque a minha boca Quer e não porque meu olho Chora A saudade Que eu tinha Da gente Já bateu As botas E vai na sua cola De modo na força Ainda vai piorar Vai ter outros poques Amor e senhora Te desejo Sorte Cê vai precisar Cê vai precisar DJ Rodrigo Campos É uma parrada Que se foda nossas histórias Nunca mais a gente mora Mas nessas voltas Entre o mundo das suas voltas Quem se unia ou esforça Pra bater na flota E o que o amor Não dá em foco Não dá em foco não Viu? E agora Não tem que entender É porque a minha boca Quer e não porque meu olho Chora A saudade Que eu tinha Da gente Já bateu As botas E tá na sua cola De modo na força Ainda vai piorar Vai ter outros poques Amor e senhora Te desejo Te desejo Sorte Cê vai precisar Reboque E agora Eu tô bebendo É porque a minha boca Quer e não porque meu olho Chora A saudade Que eu tinha Da gente Já bateu As botas E tá na sua cola De modo na força Ainda vai piorar Vai ter outros poques Amor e senhora Te desejo Sorte Cê vai Precisa Equipe Rouba a cena Começou Com a minha ex Que abriu a boca E falou demais Passou pra uma amiga Que passou pra outra E por aí vai Uma informação importante De coisa picante Que eu faço no quarto A sua fofoca Tá fazendo estrago Olha aí o resultado Depois que me largou Eu tô fudido Quem deita na minha cama Só faz o mesmo pedido Igual fazia capoana Faz comigo Igual fazia capoana Faz comigo Depois que me largou Eu tô fudido Quem deita na minha cama Só faz o mesmo pedido Igual fazia capoana Faz comigo Igual fazia capoana Faz comigo Pra que que cê foi divulgar? Ha! 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 Bebe! Reboque e impacto Especial de carnaval Começou com a minha ex Que abriu a boca E falou demais Passou pra uma amiga Que passou pra outra E por aí vai Uma informação importante De coisa picante Que eu faço no quarto A sua fofoca Tá fazendo estrago Olha aí o resultado Depois que me largou Eu tô fudido Quem deita na minha cama Só faz o mesmo pedido Igual fazia capoana Faz comigo Igual fazia capoana Faz comigo Depois que me largou Eu tô fudido Quem deita na minha cama Só faz o mesmo pedido Igual fazia capoana Faz comigo Igual fazia capoana Faz comigo Depois que me largou Eu tô fudido Quem deita na minha cama Só faz o mesmo pedido Igual fazia capoana Faz comigo Igual fazia capoana Faz comigo Depois que me largou Eu tô fudido Quem deita na minha cama Só faz o mesmo pedido Igual fazia capoana Faz comigo Igual fazia capoana Reboca e impacto Pra quem que cê foi julgar? Igual fazia capoana Faz comigo Igual fazia capoana Faz comigo Reboca e impacto Especial de carnaval Ficou comigo ontem Hoje mandou mensagem Prepara pra ficar na vontade É que meu coração É a prova de saudade Eu sou desse jeito Cê sabe Beijou? Já era! Beijou? Já era! Morreu já na cartela Quem tenta ser meu love Prepara pra canseira É mais um boi que sofre Por causa da boiadeira Quem tenta ser meu love Prepara pra canseira É mais um boi que sofre Por causa da boiadeira Que só quer ser solteira Curtir a noite inteira É mais um boi que sofre Por causa da boiadeira É mais um boi que sofre 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 Por causa da boi que sofre Por causa da boiadeira É mais um boi que sofre Por causa da boi que sofre É mais um boi que sofre É mais um boi que sofre Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Reboque Impacto. Reboque Impacto. A gente se entrega, a gente se entrega, e chora sem querer, a gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. Estou ficando louco, apaixonado, o coração tá machucado, de tanto é uma pancada de amor. Saúde para se certeza, a gente se entrega, a gente se entrega, a gente se administra, a gente se entrega, oep pum. A gente se entrega, a gente se entrega e chora sem querer, a gente se entrega, a gente se entrega, brisa na bola e não lê. A gente se entrega, a gente se entrega e chora sem querer, a gente se entrega, a gente se entrega, brisa na bola e não lê.